Hoje eu fui no Museu do Louvre. Daí eu vi um quadro, vi outro quadro, viajar de picon. Vi um monte de pessoa vendo um quadro, olhei pro quadro. Era um quadro cheio de pessoas. Daí eu vi um cartazão de uma mulher. Ela era famosa. Tinha caneca da mulher, caneta da mulher, jogo da mulher, óculos da mulher, livro da mulher, vários livros da mulher. Deve ser a dona do museu. Vi um monte de gente, era o fã-clube da mulher. Cheguei mais perto, eu era igualzinho a mulher. Daí eu vi um quadro de doguinho, estátua de doguinho, estátua vermelha, estátua branca. Brinquei com a estátua. ESTÁTUA! Perdi. Vi estátua sem braço. Estátua sem braço e sem cabeça. Estátua sem meia estátua. Estátua de pedaço de estátua. Estátua sem estátua. Preenchi o lugar da estátua. Vi o Luan Santana. Vi a mini Havan. Vi loja de funko. Loja de bijuteria. Vi uma Tok Tok. Vi cubo do Minecraft. Cubo raro do Minecraft. Daí eu toquei numa estátua. Daí eu vi um pão. Mordi o pão. Vi louça delicada. Melhor nem mexer. Daí eu vi uma cadeira. Sentei na cadeira. Daí eu fui expulso e fui embora do museu.